O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Mais um vídeo aqui para o canal Claudio Verger Motofilmador E hoje nós estamos indo aqui realizar um trabalho na cidade do Rio de Janeiro Saí de Mariqueá, cortei por Niterói Agora estou pegando aqui a Ponte Presidente Costa e Silva Mais conhecida como Ponte Rio Niterói Quem não é do Rio de Janeiro talvez não conheça Mas é um dos cartões postais de Niterói É a ponte que liga a cidade de Niterói ao Rio de Janeiro e vice-versa Sobre a Baía de Guanabara São 13 quilômetros de ponte E ela é uma extensão, ela é uma rodovia federal Porque ela é uma extensão da BR-101 Então ela também é considerada a BR-101 E é uma ponte onde se anda em alta velocidade Ela passa sobre a Baía de Guanabara E onde uma das grandes dificuldades aqui para o motociclista É justamente a pressão do vento Existe muita pressão do vento em cima dessa ponte Devido a pressão do mar, né? Essa é uma dificuldade para aqueles que não são experientes Sentem, né? Aqui é proibido, obviamente, passar a pé É proibido passar de bicicleta Moto 50 cilindrada não é permitido Mas é uma rodovia federal, né? E é policiado pela Polícia Federal, é lógico E essa ponte, ela é pedagiada Ou seja, tem pedágio, mas só num sentido Por exemplo, no sentido que eu estou indo agora a Niterói ao Rio Você não paga Mas na volta É... Rio e Niterói Que a gente tem que voltar Então você paga E como vocês podem ver Aqui a gente já começa sobre o mar É sobre a Baía de Guanabara Rio de Janeiro E a gente vai, então agora cruzar para a cidade do Rio Onde vou realizar meu trabalho lá É... Essa ponte aqui, ela... Eu considero ela uma rodovia muito perigosa Por ser de alta velocidade Para motoqueiro Ela tem a... A pressão do vento Tem vezes, meu amigo Que aqui venta tanto Mas tanto Que a ponte é fechada Nem carro pode passar Ela é fechada numa ponte e na outra E carros não podem passar Nem motocicleta, muito menos, né? Até que a condição do vento melhora Mas tem momentos que o vento É... É tanto que a ponte não é fechada Mas o motoqueiro balança muito aqui mesmo Tá? Independente do tamanho da moto E aí vai a experiência Vai o braço do motoqueiro Eu já peguei situações aqui Bem difíceis de controlar Mas que correu tudo bem Né? Correu tudo bem Gente, eu tô gripado E hoje tá... Tô falando aqui com dificuldade Mas vamos lá Então, o que acontece É que o motoqueiro menos experiente Por exemplo, eu não aconselho a utilizar Porque se você ver Olha, ela além de ser uma rodovia de... De alta velocidade E de ter todos esses problemas de pressão do mar É... Ela não tem acostamento Olha aqui Não tem acostamento Eu vou pra... São quatro faixas Vou pra faixa extrema da direita E aqui, olha Não tem acostamento mesmo O acostamento aqui seria o mar Né? Não tem Então... É... O cara enguiçar aqui e tal É uma situação bastante difícil Mas foi um grande avanço Né? Na época em que essa ponte foi colocada aqui Foi feita É... Pra poder... As pessoas antes Pra poder atravessar De um lado pro outro Usava-se as barcas Que até hoje se usa, né? Mas... É... Quando você estava de carro Aí era complicado Meu amigo Sem falar Que nesse horário É isso aí, ó É esse engarrafamento Que você está vendo aí, ó Engarrafamento direto São 13 a 14 quilômetros De extensão Você pegando engarrafamento Eu vou cair do outro lado Lá na... Na Leopoldina Vai estar tudo engarrafado Presidente Vargas Tudo engarrafado Já estou atrasado Para o trabalho Mas fazer o quê? Milagre, parceiro Não dá para fazer, né? E é isso aí Carro demais na rua Tem que andar de moto, né, parceiro? Para a gente tentar ainda Alguma coisinha E tentar ser feliz, parceiro Tentar adiantar o horário Porque senão Realmente Fica difícil Mas está aí, olha Eu não sei se O quanto a lente pega Mas Essa é a Baía de Guanabara Alguns navios Ficam atracados aqui Do lado de lá A gente já vê a cidade Do Rio de Janeiro Esse vídeo aqui Eu acho que Vai ficar legal Principalmente Para quem não é do Rio, né? Para poder Conhecer Um pouquinho Fazer um turismozinho comigo Nós estamos aqui Com a Yamaha K1, né? A Facto K1 Nossa guerreira do dia a dia aí Onde a gente Tem encarada aí Com a batalha E nos tem sido Muito útil, né? Cara, essa moto Realmente Tem me ajudado bastante É Uma moto muito econômica Muito prática Muito resistente E tem sido Assim Um braço forte Junto comigo No dia a dia, né? Tanto no trabalho No lazer Nas viagens E eu acho que foi Uma feliz aquisição Que eu fiz Quando eu comprei Essa moto Tenho sempre falado, né? Cara Eu sempre tenho elogiado Essa moto Porque eu gosto muito mesmo Já tive moto Que Rapaz Foi tristeza Eu não quero nem falar Que o nome da moto De repente De repente eu vou estar Ofendendo a moto Se alguém rir Mas Eu comprei uma moto Que, poxa Eu me arrependi Na hora que eu Botei a primeira E saí com ela da loja Quando eu botei a primeira E saí com ela da loja E falei Tem alguma coisa esquisita Com essa moto E realmente A moto era problemática, né? Mas ainda assim mesmo Eu fiquei alguns anos Com ela Passando as lutas Tinha comprado Tinha que pagar Tava parcelado Já com essa aqui não